O Parlamento Europeu discute a 25 de outubro o processo aberto no País Basco com o cessar-fogo permanente decretado pela ETA. O caminho percorrido até agora não esteve livre de obstáculos. No plano político, ilegalizado o Batasuna, presumível braço político da ETA, considera que o processo de paz está bloqueado, mas o Partido Popular recusa sentar-se à mesa das negociações. Nos bastidores do 8º Fórum Europa-América Latina, na cidade francesa de Biarritz, a Euronews falou com Juan José Ibarret, ex-presidente do Governo Autonómico Basco. A sua formação, o Partido Nacionalista Basco, está à frente do governo há mais de 25 anos. Pertence à família dos democratas cristãos europeus, tal como o Partido Popular, mas o Partido Nacionalista faz parte do Grupo das Nações Sem Estado. Sr. Ibarret, quase sete meses depois do cessar-fogo permanente decidido pela ETA, a crispação é evidente. Há um recomeço da violência urbana. Qual é o estado de saúde do processo? Eu diria que, perante imagens e mesmo discursos políticos que possam dar uma sensação de confusão e de confrontação, eu estou otimista. Estou convencido que nós caminhamos definitivamente em direção à paz e vamos estabelecer acordos entre a Escada e a Espanha para uma coabitação política digna do século XXI. Apesar das dificuldades, eu estou otimista e creio que há bases sólidas para fazer ressurgir o processo. Disse que estamos esperando uma oportunidade histórica para a paz, mas para lá chegar é preciso o desaparecimento da ETA ou há mais condições? Se há, quais são? Não, a paz deve chegar e a violência da ETA deve desaparecer de uma vez e para sempre. A partir daí é aos partidos políticos e a nós, a sociedade basca, que compete a decidir o futuro. Neste contexto, por um lado, estamos perante o fim da violência, por outro, perante um futuro institucional que, logicamente, depende da escolha democrática dos homens e das mulheres que vivem em Euskadi. Dizemos que o diálogo oficial com a ETA já está aberto, um diálogo que deve desenvolver-se em duas frentes, a desmilitarização e o futuro dos presos. Acredita que a ETA é uma frente unida ou, pelo contrário, existe um setor que se opõe às negociações? Bem, eu penso que o melhor caminho é evitar recuperações que não levam a lato nenhum. Saber o que pensa a ETA e como funciona a organização no seu interior é um assunto que verdadeiramente não nos interessa. A ETA manifestou a sua intenção de renunciar definitivamente à violência e este sim, é um assunto que nos interessa e, ao mesmo tempo, uma chance que devemos aproveitar. A sociedade basca, a sociedade espanhola, a sociedade francesa, a sociedade europeia, devem saber, por um lado, que o diálogo com a ETA está oficialmente aberto e, em segundo lugar, que os partidos políticos bascos estão sentados à mesma mesa das negociações. Estou postudido que a violência da ETA vai acabar para sempre e, depois, numa segunda etapa, nós, os partidos políticos bascos, chegaremos a fazer acordos políticos que, mais tarde, submeteremos aos cidadãos bascos através de uma consulta democrática. Nesta segunda etapa prevê colocar à mesma mesa todos os partidos bascos, mas o PP recusa participar. Recusa sentar-se ao lado do Batasuna, presumível braço político da ETA. Acredita poder chegar às escolhas decisivas? Ouça, eu acredito que nós somos todos necessários, mas ninguém é indispensável e ninguém tem o direito de veto. A presença do Partido Popular é necessária, claro que é, mas também o Batasuna, o Partido Socialista, o Partido Nacionalista Basco, o ESCO, o Alcartazuna, o ESCAR Batua. A participação de todos é necessária, mas, insisto, não é indispensável. Estou absolutamente convencido que o Partido Popular acabará por se incorporar neste debate entre todos os partidos políticos porque, de outra forma, como vai justificar o pacto de não trabalhar com as outras formações na procura de soluções. A 25 de outubro, no Parlamento Europeu, os socialistas vão perguntar que papel pode desempenhar Bruxelas para apoiar o processo de paz no País Vasco. Faço-lhe a mesma pergunta agora. Nós procurámos de maneira permanente a ajuda das instituições europeias e das agências internacionais. Porquê? Porque nós acreditamos que é importante ter apoio, ter ajudas. A ajuda da União Europeia é absolutamente crucial para impulsionar o processo de paz, para impulsionar a resolução de acordos políticos para a coabitação de Euskadi e da Espanha. Mas estamos também conscientes de um facto. A parte principal cabe-nos a nós. Contra a vontade do Partido Popular de exportar o debate para Bruxelas, o Batasuna consegue um dos seus objetivos, a internacionalização do conflito vasco. Não é contraditório que o processo ultrapasse as fronteiras espanholas, quando a França, por exemplo, sempre disse que a ETA é um assunto de Espanha? Bom, mas em França, o Batasuna é um partido legal. Eu gostava de colocar uma questão ao Partido Popular. Do seu ponto de vista, o facto de a Irlanda do Norte procurar a ajuda europeia para impulsionar o seu processo de paz é também uma capitulação perante o terrorismo e a violência? Eu penso que é um argumento exagerado e sem lógica por parte do Partido Popular. Eu penso que falar sobre o conflito vasco do fim da violência e de acordos políticos na União Europeia, o facto de estar na agenda política mundial, é positivo. Porque é um elemento forte que nos vai ajudar a estabelecer as bases para vencer definitivamente os problemas. Estar as bases para superar definitivamente os problemas. De Nacari Barretze, Esquerricasco. Esquerricasco, suei. De Nacari Barretze, Esquerricasco, suei.